Música Quando eu morei, Jesus sofreu E atendeu a minha oração O inferno explodiu E o gigante ouvido a ir ao chão Não tinha farinha na panela O meu pão ele multiplicou Deus abriu as portas e janelas Minha vida ele abençoou No lugar da tempestade Uma chuva de verão Minha prova virou benção Acabou minha pressão A alegria tomou conta Tristeza fugiu de mim Solidão igual já era Ela teve o seu fim Se a pátria o gado é fria O sol brilha de manhã Vence a luta quem confia A sua fé não é pão Quem de pátria o gado é músico O Senhor em oração No final e no destrói Tem vitória em suas mãos Quando eu morei, Jesus sofreu E atendeu a minha oração O inferno é ele explodir E o gigante ouvido cair ao chão Não tinha farinha na panela O meu pão ele multiplicou Deus abriu as portas e janelas Minha vida ele abençoou No lugar da tempestade Uma chuva de verão Minha prova virou benção Acabou minha pressão A alegria tomou conta Tristeza fugiu de mim Solidão igual já era Ela teve o seu fim Se a madrugada é fria O sol brilha de manhã Vence a luta quem confia A sua fé não é pão Quem de madrugada é músico O Senhor em oração No final e no destrói Tem vitória em suas mãos Vem de madrugada é músico O Senhor em oração No final de toda a história Tem vitória em suas mãos O Senhor em oração Tem vitória em sua mãos Tem vitória em sua mãos Obrigado.